Já deu pra perceber que o assunto aqui é jeans e fabricação própria da jeans aqui no Shopping D. Raquel, conta pra gente aqui sobre essas calças. Você tá falando pra mim que tem com zíper, tem com botãozinho, tem masculina, tem feminina e várias lavagens, né? Isso. Preço normal dela, gente, é 15 reais, o que já tá barato. Da promoção, vocês estão fazendo por quanto? 9,99. 9,99 calça jeans, tá? As bermudas, o preço normal é 12 reais, né? Isso. Vocês estão vendendo por quanto? 7,99. 7,99, gente, uma bermuda dessa jeans e tem várias lavagens, vários modelos pra você, tá? Shopping D, primeiro piso, loja número? 1.105. E o telefone? 2.29-9983.